eu não posso vir em um lugar que tem mata assim ó que eu já fico procurando algumas plantas vai que eu acho alguma planta que seja rara né a gente encontrar e além do mais a gente pode encontrar adubos né olha só esse pó aqui da palmeira é esse aqui pra quem não conhece é um pé de coco babassu olha como aqui está bem bacana mesmo a terra olha só só o pó dá pra gente pegar colocar as gloxínias pessoal ama isso aqui as 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 orquídeas também gostam aliás é um tipo de adubo que dá pra a gente usar até mesmo no canteiro é alface cebolinha a gente pode pegar esse pó aqui misturar ele com a terra e plantar as plantinhas elas vão amar olha só como é que é que paredão aqui da caverna lá embaixo tem as piscinas cachoeira lá que é o clima maravilhoso a cachoeirão lá pessoal lá tomando banho lá embaixo pra vocês aqui uma plantinha a conhecida como epícia tapete de rainha laço de amor tem muitos nomes que a gente conhece essa planta isso aqui é epícia e outro tipo de samambaia aqui que tem muita samambaia grudada aqui na na parede né das rochas olha como deus é perfeito né gente maravilhoso aqui tem várias pontinhas só tem aqui a pendente uma folhagem bem bonitinha deve ficar linda no vaso né aí gente eu fico olhando aqui queria muito é achar uma orquídea por aqui mas tá bem difícil não consegui achar nenhum o pessoal ali para frente que a entrada da caverna eu tô procurando aqui quem sabe eu acho alguma daquelas epícia com flores para gente poder ver a cor da flor olha pessoal consegui achar elas com flores olha essa clarinha ali olha gente não dá para chegar bem próximo porque se eu for lá em cima eu vou acabar caindo mas aqui olha essa aqui ela essa coisa olha gente a água caindo aqui para todo lado muita água muita água mesmo daqui a pouco nós vamos chegar ali na cachoeira olha aí pessoal que coisa maravilhosa aqui só deus mesmo né que sabe fazer essas coisas olha só que belezura maravilhosa aqui só deus mesmo né que sabe fazer essa coisa olha só deus mesmo né que sabe fazer essa coisa e aí 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 e aí